galera beleza bora continuar aqui certo com arc obviamente ainda não tô gravando cyberpunk tô gravando com suíte de arc primeiro né para depois voltar com cyberpunk certo vamos lá deixa eu ver aqui e aqui temos pouco ferro ainda mas daqui a pouco a gente vai ter bastante eu tenho aqui algumas bolsas de sangue tem 10 eu acho não tem 12 daqui a pouco a gente vai usar elas para poder caçar o 10 modos o 10 modos né deixa eu guardar tudo isso aqui porque é irrelevante agora né vou deixar sua carne aqui tem carne é eu acho que todas as coisas que eu tava andando guardei dentro do aqui aqui né Ah tá mas nada sei que vai ser útil agora deixa eu só te respeito daqui e é nada vai ser útil agora deixa eu ver se eu tenho aqui tá tem algumas carnes aqui dá para criar mais mais 12 que falta isso aqui né o ok e aqui eu criei para tá que tem cimento então deixa eu levar embora esse cimento e vamos colocar aqui né acho que é aqui que precisa é exatamente ó ó tá vamos lá e a nox já tem 39 já então eu preciso de munição então eu preciso de polvo e ferro né exatamente eu posso criar 13 só por causa das pôlvoras tem pouca pôlvora só que pôlvora só faz com tem pouca prova tem 163 mas pôlvora só faz com carvão e pedra né então não dá para fazer agora tá tá aqui também não dá para fazer muita coisa eu fiz já o gps né tanto que eu já marquei aqui a casa ó eu já marquei bem aqui a casa deixa eu dar uma olhada aonde que é isso aqui tá do lá embaixo da montanha né exatamente embaixo da montanha ó quem tá lá que nós vamos daqui a pouco certo no último vídeo finalzinho eu peguei esse anquilosauro certo já botei aqui muito peso nele tanto que a gente já usei para pegar bastante ferro né e algumas pedras para fazer ali o cimento também mas a gente não vai usar ele mais agora por enquanto ele tá com um dano eu vou fazer uma um altinho porque quanto mais dano o bicho tiver mais ele mas ele coleta né é só que ele é gordos e ele passa aqui ó e eu não passo ó meu boneco é magro não posso aqui engraçados aí né jogo e enfim vamos de até pegar o sangue primeiro vamos de jato atrás do 10 minutos ele vai ajudar a gente ele vai ajudar bastante a gente a pegar recursos na interessantes como por exemplo é tá agora não sei se tem que tá no último slot ou se pode estar dentro do coisa vou botar no último slot como todo bicho passivo né ok vamos lá e deixa eu dar uma olhada aqui ok mais ou menos reto nessa direção então bora e se bora para lá é certo ele tem um espalho para cá ele tem um espalho lá na ilha de fogo ou na ilha mais ao lado ali de neve né e um lá na ilha do pântano eu vou dizer que tá mais perto né e eu vou no que tá mais perto obviamente e tá e é mais para lá e aí para será que ali dentro e ali também o cara aí é também um lugar interessante que eu tinha que ter entrado né e aqui talvez tem alguma coisa e e não parece mais não vai saber e deixa eu ver não é mais para frente só que eu não sei se agora não sei se é realmente lá embaixo e deixa eu ir aqui em cima e cara aí sei que tem alguma caverna ali no morcego né morcego não vai ficar fora da caverna e e agora e vou andar mais um pouco aqui e é aqui mais ou menos né ó e não dá para dar zoom eu não sei como é que tá os um aqui que eu esqueci qual que é o botão e não fiz merda e ok não tem nenhum carneiro para encher meu saco aqui olha azul e tal é mais uma é mais ou menos aqui e pelo que eu tô olhando é mais ou menos aqui deve ser lá embaixo mesmo que maravilha né e eu vou tentar entrar lá né não sei se ele eu sei que o dinheiro não vai voar lá dentro mas e mas ele e talvez alguma caverna para aqui que eu não vi e não sei se ele só anda à noite também e só anda à noite fudeu não consegui nunca ele fica invisível e o opa e o que é isso aqui e a tarde o dinheiro ali e tá não parece que tem uma caverna ali e nós temos mais uma runa aqui e pegar né não sei para que servem essas ruínas mas vamos pegar peguei peguei vou botar só 190 ok vamos lá né ok eita uma caverna mesmo ó eu tô com coisa aqui eu consigo voar que ele não consigo não consigo não e aí que deus tem um escorpião ali aí nossa nossa volta 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 bicho outro bicho novamente fazer aqui volta aí que não dá para não dá para e agora 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 eu vou ter que me seguir e ela dela droga eu preciso com algum terrestre aqui agora eu vou usar enviar pouso aí caralho eu vou usar e o bicho é muito rápido cara e aí e aí peguei e tá mas tem que vir com algum terrestre e droga e eu não sei se é exato se é aqui mesmo e aí vai vamos lá voltar lá vou nem cortar nem quanto tempo que tá dando sete minutos ainda e provavelmente nos outros locais é uma caverna também né já que são locais específicos né então vamos lá vou ter que voltar aqui com o como coisa lá com o Raptor e com a Argentavis né já que a gente não tem nenhuma Cryopod cara o jogo devia deixar eu dar mais um no no mapa velho pra ter certeza né pra ter 100% de certeza ok vamos lá mais ou menos ali né nossa casa acho que é ali deixa eu ver vai mais pra cá que eu salvei bem em cima né então é ali é o barco entrei pra cá mesmo ai ai jogo ai ai jogo beleza vamos lá e deixa eu ver se eu vou tá pesado demais pra pra ir com ele e aí tem algo que eu boto ali pra descer em algum lugar específico e todo mundo tá pro mesmo lugar tá e é tem que ter bastante coisa aqui né e eu nem tenho tantas coisas assim então eu vou tirar algumas carnes agora é só jogar fora talvez esteja pesado não eu não tenho nada a inventar né e que beleza deixa eu ver se não tem nada aqui preste pra pegar ah tá talvez esse spot de elementos né e esse braço de t-rex e esse braço de t-rex aqui pode ser que tem algum uso vamos jogar esse aqui pra lá jogo isso pra lá pronto agora sim tô bem de boa vamos pegar aqui ó a gente a gente a gente se embora pra lá ai ai quem diria que teria que entrar lá de qualquer forma né isso se for mesmo lá né e se não for é deixa eu ver o que que é isso aqui o que que é isso aqui ah tá isso aqui é outra coisa ok peraí aqui ok tá deixa eu olhar outro mapa aqui que tenha também localizações tá lá né quem sabe no outro seja mais fácil de encontrar ele mostre mais spawns né b c d d não tem que maravilha ó o mapa não tem o desmodus tá ligado ok ok estamos chegando lá já peraí que tem avô o jogo todo aqui eu não tô vendo porra nenhuma ali beleza ah tá um dos locais é 38 2 74 8 né engraçado que ele não mostra no mapa ele mostra a localização só posta 32 é 38 né deve ser lá pra frente antes de aumentar exato tá aumentando então é lá pra dentro mesmo é lá dentro mesmo ok vamos rápido que as bolsas de sangue elas tem tempo né elas se decompõem então vambora e nossa senhora se aquele fogo que tem lá dentro mesmo e eu queria que tivesse um mapa né jogo e aí o google do cara aí e tivesse um mapa seria mais fácil sabia mais simples né e mais intuitivo é ó o waterfall 38 274 e oito lava cave 98 98 7 7 7 e na island 49 7 13 13 8 né então é tá certo pode não ter mapa mas é aqui mesmo ok e não é aquele né ou esse aqui que tá vindo pra cima de mim e não tome homem filho da puta ok e vamos rumar aqui pra esquerda né pra direita quer dizer e de boa aqui não tô me incomodando ninguém mas alguém tá assim que tá incomodado com a gente aqui né acho que tava pra entrar aqui ok pra onde que vai isso aqui eu não sei não parece ser fundo isso aqui mas é bonito é bonito é bonito vou correr aqui pra lá tá e aí é aqui mas ué mas cara eu nunca entendo as coisas desse jogo na moral ai ai deixa eu subir pra cá não tem nada aqui será que é só um que dá em spawn ou esse que tem três possíveis localizações se bem que não que todo bicho tem mais de uma localização né ok ok será que tem que pegar isso aqui eu não vou arriscar não tá e aí vim até aqui não tem nada ué é aqui é o cristal normal caraca as vezes eu não entendo mesmo como é que faz as coisas nesse jogo tá será que tem alguma coisa a ver com essa estátua alguma coisa a ver com esse buraco aqui esse buraco vai ser uma porta né é mas é não entendi ok vamos sair fora daqui e ver outro lugar né que agora eu me perdi aqui ó e ver algum outro dos dois lugares e talvez desse lado não é não entendi ok vamos lá no outro né o mapa obrigado o outro é mais ou menos lá no meio é só que tem aquela outra ilha também a outra ilha é mais longe mas ela é menor então talvez seja mais fácil de achar se a gente estiver lá mesmo deixa eu voltar lá no outro mapa que eu tinha usado qual que foi foi esse aqui né vou voltar no outro mapa para a gente olhar direitos aqui quanto tempo de advento é quinze eu vou cortar né obviamente 10 10 modos ok ok deixa eu dar o máximo de zoom aqui tá ele é bem na ponta da ilha até bem no comecinho bem de boa então pera aí que eu já volto ok estamos de volta aqui deixa eu botar o timer de volta aqui também tá mais ou menos aqui né no comecinho mesmo da ilha depois eu tinha que voltar aqui com algum bicho aquático porque é bem aqui ó não dá para ver muita coisa não dá até medo mas é bem aqui que tem ali ó tá vendo o monstro ali do mar por que que tem um monstro ali no mapa eu não sei né mas é mais ou menos para cá ó que o senhor 10º do se encontra certo eu vou levar tô levando coisa né o o raptor mais com segurança mesmo porque eu acho que não tem caverna aqui não eu acho que aqui é só o senhor 10º do se é bugou é buga cara quando eu desço com ele esse meio que isso aqui é a caverna aqui em baixo tá eu não tô vendo nada vamos fazer a volta por aqui fazer o reconhecimento eu não sei se ele vai ficar ele ficaria no chão acho que não né cara eu não sei nem como é que é o comportamento desse bicho o que que não o crocodilo vou voar um pouco alto que é para não ser pego pelo crocodilo aí o que eu tenho é o meu seriam os meus meus Dyflus né nem ser sou purê plural plural mais bejoas e buffo ele forte de sante a gente fazer cimento depois Tá, será que tem alguma coisa aqui? Acho que porra é... Ah, tá, o bicho é morto, nossa Nossa senhora, o bicho é pedido Ih, tem planta X aqui, ó É, tá Se eu voar mais alto Aqui é mais ou menos aqui mesmo É, mais ou menos aqui nessa areazinha Que é bem do lado do bicho, né, ali do desenho Só que não parece que tem nenhuma caverna aqui Será que ele só aparece à noite? Moto desgraçada Caramba, cara Realmente, eu não faço a menor ideia de onde é que tá esse bicho Será que é alguma caverna aquática? Não, achei que parecia uma escada ali, mas Não Uma caverna De outro lado Porque lá não é A localização que tá marcando não é exatamente onde tá a caverna É na frente dela A entrada, né, não é onde marca mesmo Então Talvez seja em algum outro lugar Ok Tá, deixa eu dar uma olhada aqui de novo lá no outro Deixa eu voltar aqui Cadê? Histórico Acho que é isso aqui Tá, na ilha É 49,13, né Deixa eu ver se aqui É 46,11 Então é pra cá, ó Dá pra cá, diminui Pra cá, aumenta um e diminui o outro Então, pera 49,7 Tá, aqui tá diminuindo Pra cá, aumenta um e diminui o outro Não, aqui aumenta os dois É, mas não dá não Aqui, ó 13,8 Aí que eu passei E pra cá, então Aqui aumenta agora? Não, abaixa Aqui pra cá, abaixa Então Pra cá aumenta bastante Mas não diminui o outro Então Diminui pouco o outro, né 48,49,7 Tá, é mais ou menos por aqui, então 49,13 É Tem que ser mais ou menos por aqui Só que ele tá aqui Não tá Então, pera aí Deixa eu fazer outra pausa aqui Porque eu quero ver exatamente o dia que essa porra vai aparecer Pera aí que Assim não dá não Ficar se mexendo por essas Essas orientações erradas aí do Na internet Não dá não Pera aí Beleza, galera Voltem aqui Certo Cara, eu vim até a ilha aqui Né Do Do vulcão Vai atacar não Filho da puta Vai atacar não Sai Sai Demônio Que leve que essa porra é Ele não leve muito alto Cara, eu tô atacando a porra da Argentavis Vai matar a Argentavis Eu não tenho volta pra casa Vixe, o bazarento Cara É uma Argentavis Pegada, pega Sai fora, sai fora Sai fora Sai fora Agora ela vai atacar o coisa Puta que pariu Cara Sai fora daqui Sai fora daqui Pera, pera Jogo Pera, jogo É só eu voltar a gravar Velho O chupo maldito Ah, droga Eu não chamei o coisa Vem pra cá Vem pra cá Tá vendo? Tá, tá vendo Eu acho que o bicho tá vindo atrás O bicho tá vindo atrás Deixa eu sair fora daqui Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Caralho Caralho Eu tenho muita sorte Vai se lascar Velho Puta que pariu Velho Eu tenho muita sorte Não é possível isso não Não é muita sorte Porque azar Já não tem como ser mais Ai meu Deus do céu O bicho tá vindo atrás ainda Olha Ele é level 580 Ele é level 580 Eita Os bichos daqui São muito brabo Velho Level 580 Mas nem não me interessa Ele é level 3 Minha Isso pela puta Tá vindo atrás de mim ainda Caralho Cara Bicho chato Mano Pera aí Tem ninguém em volta não Deixa eu Deixa Deixa Oh caralho Porra Pega ele Aí Não Não Vai Vai Pega Aí Foi Deixa eu dar a volta aqui Acho que aqui tá seguro Solta aqui Desce Pega o Raptor O Raptor O Raptor também não tá lá Nessas vidas não Aranha desgraçada Sai Sai Essa aqui é mais fraca É mais de boa Aquele morcego ali Meu Deus do céu Cara Eu vou deixar o Raptor aqui O Raptor A águia aqui Vamos lá buscar o Desmos Ai Tá Eu esqueci de pegar a cama né Né Óbvio que eu ia esquecer É Eu peguei a seringa Pra gente fazer mais um pouco Aqui de bolso de sangue Certo Ah tá Os braços do rex A roupa Eu tive que trocar né Pra gente não morrer De calor lá dentro Vamos encarar né Aqui os bichos estão Mano Aqui os bichos é level 500 Velho E tá calor do mesmo jeito Olha Putz Tá muito calor do mesmo De mesmo com essa roupa aqui Que ela faz diminuir o calor Eu vou aproveitar Pra pegar as quitinas né Vamo aí Deixa Eu tinha que ter Eu tô tomando dano É isso mesmo Eu tô tomando dano Puta que pariu Cara Eu preciso trazer Um negócio de vida Deixa eu matar a galera Primeira Depois eu vou lá pra fora Recuperar a vida Ah não 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 Aranha não Aranha não vai me fuder Não 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 Aranha vai acabar comigo Não dá não Deixa eu sair um pouco aqui Recuperar um pouco da vida Né E eu vou ter trazido alguma arma Ó Tá vindo ali A cobra E o Onik Tá mas Cara Eu preciso Vou precisar achar logo Esse bicho Velho Ele tá lá pra dentro ali Tá ali pra dentro Tome porra Tome porra Tome porra Tome porra Leve os 200 Vai dar bom Vai dar bom pra você não Tá Então vai que o Onik Não Não cai Beleza Tem que esperar Agora cair a porra Do topo Do bicho Aí lá vem outra cobra Tá Ele vai acabar dormindo Daqui a pouco O rap Deixa eu sair fora daqui Puta Eu podia tentar jogar Ela na lava Né mano Ah Vou fazer Score Argental Espera aí Vou jogar A cobra Na lava Não sei se ela vai morrer Mas Vamos tentar né E a gente Ela botou um ovo Aqui Peguei Nossa Ele tá até lavando Tudo Cara Hoje Joguei Não sei se morreu Morreu não Olha Cara engraçado Só morre Quando a gente Tá montado No bicho Quando a gente Tá montado No bicho Ele morre E eu acho Que morreu Ah não Você tá me zoando Que vai vir Atrás de mim Isso Ele veio Atrás de mim Ele veio Atrás de mim Peraí Que você não vai Atacar alguma coisa Não Você vai levar Uma porrada De mim Agora Peraí Isso Vem pessoa de mim Vixe maldito Cara Level 580 Velho Morre Morre Lazarento Filho de uma égua Toma Vem Ah cara Sai de perto Argentavis Sai 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 Bicho do caralho Ele dá muito dano A Argentavis Tem muito pouca vida A minha Pelo menos Deixa eu descer Corre Corre Peguei Beleza Pega O rapto De novo Caralho O cara Morcego Chato E insistente Velho Puta Que pariu Na moral Deixa eu sair daqui Caramba Cara Difícil Esse 10 Vale muito a pena Mas vai se lascar Muito difícil Muito difícil Acho que já saiu Do meu pé Ok Vamos descer Logo aqui Acho que eu vou fazer o seguinte Vou correr Lá dentro Eu vou acabar tomando muita porrada Eu sei que não dá pra voar lá dentro Eu deveria ter sido com o bicho mais forte Ai besouro Caralho Eu vou ter errado Tá bom Mas a gente tá pegando bastante kitina Então Vai ajudar depois E bastante carne nobre Então 15 horas Eu aumentei lá o coisa E Vamos embora Vamos embora Foda-se Eu vou correr Vou checar o local Depois eu volto Ver se tem também Tem Tem dois bem aqui na entrada Tem um ali no chão Será que dá pra trair eles pra fora? Que deve ser esse aqui? Me pegou Não 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 Ah tá tomando Tá tomando Tá tomando 145 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamo embora Vamo embora Ih Me pegou o outro Fudeu Puta que Tomei dois Tomei dois Três Vou tomar três Tô nem aí Nossa Tomei muito dano Tomei três Tá bom Tá bom Tomei três Eu queria um só Tá bom Vamos embora Vamos sair fora daqui Vamos sair fora daqui Antes que eu morra Pura sorte Pura sorte Mas tá bom Tá bom Tão vindo Cadê os outros? Os outros tão vindo ali Vamos três Dez Mudo Precisamos de um só Tá bom né Acho que equivale A chatice que foi pra domar um Pra chegar lá e domar um Foi quatro? Não Não foi três Foi três Mas aí tem um quatro Foi quatro Não não foi três Foi três Ih se fudeu Atacou um Vai derra porrada de todo mundo Agora Coitado Deixa eu ficar um pouco mais atento Aqui Porque Aqui não é um lugar muito fácil Eu vou ficar solto Aqui quem sabe ele me pega Aqui a gente toma mais um Porque aí a gente usou Quatorze Morreu? Não Tá ali Tá sendo atacado Deixa eu desativar Aqui Level 77 Level 186 Ah tá Ele atacou os outros Só argentados Que tá no passivo Então ela não foi atacada Batalha de Désmodos Três Contém a um Vai perder Vai perder Certeza Deixa eu mandar todo mundo Vim pra cá Eles não vêm Que maravilha Né Tá Cara Eu vou Não sei nem quanto tempo Que tá dando já Tá Eles tão indo lá Pro infinito e além Né Tô indo pro infinito e além Deixa eu ver Quem que eu tenho que atacar Esse aqui é meu né Calma 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 Aí Esse aqui é o meu né Exato Cadê aqui ó Vem comigo Aí beleza Pousa aí Beleza Deixa eu ver Aqui É Tem que botar uma cela Pra montar Esqueci da cela né Vou botar aqui um pouco De stamina nele E botar dano Pra mandar ele atacar Aquele lá Ah Ele vai fazendo Bolsa de sangue né Com o tempo Bota uns 25 Vai Acho que tá bom Bora Segue aqui Agora é pra achar os outros E agora é pra achar os outros Ali Tá tudo ali Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eles tão indo ao infinito e além né Aquele ali ó Taca aquele ali Se eu conseguir Eu acho que eu consegui Aí Foi Beleza Deixa eu subir mais E ficar de frente Pra poder ver melhor Aí o pau cantando ali ó O pau comendo ali Porrada Beleza Matou a galera É nóis Beleza Só três que eu tenho né Então Boa é descer Ok Eu vou finalizar o vídeo por aqui Né Nem sei quanto tempo que tá dando Mas certeza que já passou de 30 minutos Tá bom cara Vamos buscar um Conseguimos três Dá mais do que bom Mais do que bom Cadê meu Meu Mota aqui Vou botar eles Ficar tudo aqui Tá dando umas bugadas de áudio pra mim aqui Não sei se é só pra mim né Onde que o outro vai mano Onde que o outro tá indo Beleza Tem dois aqui Cadê o terceiro Terceiro tá voando ainda Ih Será que ele parou na lava Ah não tá aqui ó Tá Esse aqui foi o que a gente começou a upar né Leve 229 Exatamente Aí ele vai fazendo bolsas de sangue Ele não come isso aqui Se eu não me engano né Ele come carne normal Eu acho E o que me interessa é que Ele deu A gente consegue pegar com ele Carne pudra Então Vai ser bem útil Tá É uma fêmea Deixa eu usar meu Meu aluno dentro daquele Que tá muito longe É Não dá pra ver né Porque já é meu Deixa eu mandar ele vir pra cá Porque vai vir voando Porque vai vir voando Cadê Aqui ó Esse aqui Tá bom Agora eu já lembro Onde é que é E Esse aqui Tá macho Uma fêmea e um macho E esse aqui é Mas só se entrar no inventário Dois machos e uma fêmea Tá bom Tá bom Level 70 Fixou Caralho Esse bicho aqui Ó Esse tem mais Ah Esse aqui foi o que bateu mais Tem mais Tem mais Bolsa de sangue Então beleza É com Domando um A gente consegue tomar vários Né Então Como a gente conseguiu Domar Três de uma vez Peraí Que tem que tirar isso aqui Então é isso aí Vou ficando por aqui Três 10 Olha só Um branco Um vermelho E um preto Tá bom Tá ótimo É isso aí Valeu Falou E até a próxima Fui